Se você olhar, veja, como uma revista de informação, você fica muito nervoso pela quantidade de mentiras. Agora, se você olhar, veja, como um panfleto da campanha do Aécio, você sofre menos. Você dá de barato que, sabe, ela aderiu a um candidato, ela fez um panfleto, sabe, e fez a campanha, ou seja, ela fez um panfleto, antecipou a sua tiragem, na expectativa de que estava jogando uma cartada final. Ela achava que, a partir das coisas que ela contou na revista, poderia ganhar o processo eleitoral. Na verdade, ela deu um instrumento para a campanha do Aécio trabalhar na imprensa escrita e trabalhar na imprensa televisada. Eu, na verdade, não leio a Veja há muitos anos, não leio a Veja, porque eu não levo a revista a sério. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Veja se definiu ideologicamente, já há muito tempo. Ela odeia o PT, ela odeia o governo do PT, sabe, e nós, ao invés de ficarmos nervosos, irritados e todo mundo bravo, não. Então, sabe, a gente tem que dizer que a Veja é uma revista de oposição ao governo. Pronto, acabou. Aí a gente vai sofrer menos. A gente não tem azia. Quando eles souberem que a gente não fica nervoso, eles vão ter azia, porque quando alguém faz uma maldade dessa, eles querem que a gente fique nervoso, que a gente perca o sono, que a gente não durma. Ou seja, se eles perceberem que a gente dormiu e que a gente não perdeu o sono, eles é que vão ficar acordados a noite inteira, vão ter azia e vão ficar muito mal. É assim que eu trato eles. Ou seja, então eu vi essa revista como um panfleto da campanha do Aécio. Talvez o melhor panfleto da campanha do Aécio. Eu sempre gosto de fazer analogia com o futebol, porque é uma coisa mais compreensível para a sociedade. Quando você está num processo eleitoral, você tem times diferentes em disputa. Então você tem 50 times em disputa. Nenhum adversário vai falar bem do outro. Mesmo os aliados, que estão na mesma chapa, não vão para o comício falar bem de um partido diferente. Eu fui candidato muitas vezes. Eu fui candidato em 82 a governador, em 86 a deputado, em 89 a presidente, em 94 a presidente, em 98 a presidente, em 2002 a presidente, em 2006 a presidente, em 2010 a apoiar a Dilma, em 2014 a apoiar a Dilma. Você não vê em nenhum momento eu xingar qualquer partido. Xingar, ofender, como ofenderam o PT. Porque não precisa disso. Porque quando você faz essas ofensas, você está disseminando o ódio. Você pode disseminar a divergência. É próprio da democracia. Você pode não gostar do PT, mas você tem que respeitar a existência do PT, porque a existência de um partido como o PT, sabe? Imagina o Brasil sem o PT. Uma grande parcela da sociedade estaria marginalizada como sempre teve. Eu fico imaginando se um setor da sociedade que não gosta do PT compreendesse um pouco a história desse Brasil, possivelmente eles compreendessem melhor o PT. Quando o PT nasceu, eu tinha um bonitinho que dizia é nossa hora e nossa vez. Por quê? Porque os trabalhadores brasileiros, eles só eram utilizados para bater palmas. Subir em palanque, jamais. Ser candidato, jamais. Para ser vereador, era quase que impossível. Toda vez que aparece alguém disposto a cuidar dos setores mais marginalizados da sociedade, daqueles que trabalham, daqueles que vivem salário, do pequeno empreendedor, da classe média, tem gente que não gosta. Tem gente que fica, sabe, com certo ódio. Mas é assim a história. Então, eu acho que essa gente tem que compreender o papel importante que o PT fez para a democracia brasileira. Muito, muito. Seria importante você compreender o que era o Brasil antes do PT. Como é que se explica, sabe, as nossas prefeituras fazerem verdadeiras revoluções administrativas nesse país? Em que momento da história um prefeito chamou a cidade para decidir o orçamento, qual era a obra prioritária? Isso foi a partir do PT. Em que momento a gente resolveu incluir o pobre nas universidades públicas? A partir do PT. Porque antes do PT, o que dizia um setor da elite brasileira? Quem vai resolver o problema da educação é o mercado. Só que essa parcela mais pobre da população estava fora do mercado. Não participava do mercado. Então, o que nós fizemos? Foi dar chance a essas pessoas a entrarem no famoso mercado. Ou seja, e provar que o mercado não regula. Quem cuida efetivamente da regulação é o Estado. É o Estado que cuida da regulação do país. Para garantir direito para todas as pessoas. Quando a gente faz com que os mais humildes sumam, sabe, a gente não quer tirar nada de ninguém. A gente quer apenas o seguinte, você come três vezes por dia, eu também quero comer. Você pode viajar de avião, eu também quero viajar. Você pode comer carne boa, eu também quero comer. Sabe, é apenas isso. Qual é o mal? Qual é o mal? O filho de uma empregada doméstica está estudando engenharia. Na verdade, o que nós estamos vencendo são preconceitos históricos, são preconceitos crônicos. Não é apenas de hoje. São coisas que a elite disseminou há muito tempo. É importante lembrar que o primeiro voto de uma mulher neste país foi ganho na justiça. Em 1927. Na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E que a mulher só foi ter direito a voto em 1934. É importante que no tempo do império só podia votar quem tivesse uma certa conta bancária. Ora, isso não é democracia. Democracia é o que nós estamos vivendo hoje. Sabe, todo mundo tem o mesmo direito. Todo mundo pode votar e escolher o seu candidato. E todo mundo tem que aceitar o resultado porque isso é democracia. Democracia não só vale quando a gente ganha. Se fosse assim, era muito fácil ser democrata. Na verdade é que o PT tem muito serviço prestado ao país. E eu acho que o PT também precisa saber. Na hora que o PT comete erros, na hora que o PT se mete em coisa que não deva se meter, que num governo petista, nós temos que ser mais sérios do que um governo bucano. E que nós temos que investigar. E se tiver que ser punido petista, que seja punido petista. As pessoas terão que ser julgadas de acordo com a lei. É isso que nós fazemos nesse país. E é essa lição que eu acho que as pessoas precisam aprender. O Brasil não voltará a ser o país da impunidade. Neste país, nós queremos ser um único país. Com nordestinos e sulistas. Porque eu acho que os nordestinos precisam de São Paulo. E São Paulo precisa do nordestino. É isso que dá essa coisa maravilhosa chamada Brasil.